E eu, povo, eu aqui de novo, esse mesmo, e vim conversar com vocês sobre uma notícia que eu tava procurando, fazendo anotações, pesquisando, de como aumentar as vendas de ideias. E aí, gente, o que que tá prestes a chegar? Não sei se vocês já perceberam que em uma determinada época do ano, as suas caixas de e-mail, a televisão principalmente, anuncia um grande evento do varejo, um grande evento do comércio, né? Que aqui no Brasil, de certa forma, é até tido como fraude. É, você já ouviu falar na palavrinha Black Friday? E aí, o que vem a ideia pra você de um Black Friday? Nós, pequenos, nós do varejo, nós que vendemos cosméticos, roupas, calçados, Podemos fazer também o nosso Black Friday da nossa forma? Quer saber desse assunto? Quer saber de mais dicas sobre isso? Então, vem comigo! Bom, gente, como eu já falei pra vocês, o Black Friday, eu já fiz algumas pesquisas, né? E tem algumas anotações aqui. Então, no português, o Black Friday, ele significa sexta-feira negra. Se trata de uma data, né, de um dia inteiro de descontos generosos organizados pelo varejo, pelo comércio, ok? E assim, nós, consultores, revendedores, vendedores, né? Será que nós podemos estar fazendo o nosso Black Friday também? Será que a gente já pode, desde já, outubro, já começar a anunciar o nosso Black Friday para que ele venha a ser bem legal, para que as pessoas, nossos clientes, venham a conhecer o nosso Black Friday? Então, pode sim! E hoje, nós somos varejo, nós somos pequenos, mas nós temos buscado nos profissionalizar ainda mais, né? E o que é esse nos profissionalizar? Ter o nosso mercado, ter a nossa atividade como uma profissão, como algo sério? É isso aí, é buscar o que os grandes fazem e adequar para nós. Então, se os grandes fazem, por que nós não devemos fazer? Sim, podemos fazer sim o Black Friday, né? Porque, assim, aqui no Brasil, as pessoas, eles desconfiam um pouco do Black Friday, que eles chamam até de Black Fraude, né? E isso não é para ocorrer com a gente, a gente precisa desinistificar isso e trazer isso para o nosso lado, né? Então, como que nós vamos fazer esse trabalho desde agora? Então, a gente já tem que começar desde agora, né? Se organizar, se planejar para essa data hiper especial. E a oportunidade que o teu cliente tem de comprar mais barato, né? Para presentear. Muitas vezes, até nossas vendas são poucas, porque as pessoas já aproveitaram esse momento nas lojas grandes. Então, por que nós também não fazer, né? Não adequar essa data, esse momento também para nós, ok? Então, como a gente vai fazer? Eu fiz algumas anotações aqui. Nós devemos fazer um planejamento desde o início até a data. Bem planejado mesmo, para que a gente não possa se arrepender das nossas promoções, tá? Porque é um dia de promoções para os nossos clientes. Então, o exemplo. Quando os nossos produtos estão empancados, eu tenho um produto que eu comprei por preços X, mas eu quero vender mesmo assim, que eu quero tirar ele da minha prateleira, né? Então, eu posso estar fazendo promoção sim para o meu cliente. É muito melhor do que o produto vencer na minha prateleira, né não? Então, eu fazendo descontos reais para o meu cliente, ele vai gostar e vai sair satisfeito, tanto eu quanto ele. É ou não é? Ou então, aquele produto que está lá encalhado há muito tempo, eu não consigo vender, às vezes, até mesmo porque eu quero vender no preço lá em cima. E eu fazendo promoções, eu posso aumentar, né? A qualidade, aumentar o número, na verdade. Aumentar o número de unidades, o número de vendas, entenderam? Então, é isso. Outra é criar descontos e promoções atrativas, gente. Não é colocar aquele black, black, desculpa, black, como é que, fraude. Ah, se eu tenho uma bolsa para vender de duzentos reais, ela é duzentos reais. Aí, no dia do black fraude, né? Isso vai ser fraude. Eu coloco lá a bolsa de duzentos e cinquenta, para dizer que, e vou deixar por duzentos, que é o mesmo preço que ela é normal. O cliente, ele está de olho na gente. Então, não é para a gente estar fazendo isso. Nós somos os menores, sim, mas somos realmente honestos e queremos conquistar o nosso cliente. A gente quer lucrar, mas quer deixar o nosso cliente, o quê? Satisfeito. É provável que, em alguns casos, nossa margem de lucro vai diminuir um pouco, mas a ideia é compensar o valor no volume de vendas, que é o que eu queria dizer ainda agora que eu não expliquei direito. Então, se eu tenho um desodorante, né? Eu vendo ele de cinco reais normal. Nessa data, eu posso estar promovendo três desodorantes, por exemplo, por dez reais, né? Eu posso ganhar, ter uma lucratividade menor, mas o meu volume, ele vai aumentar em vendas. Logo ali, eu posso também alcançar o maior número de vendas, porém, uma menor lucratividade. Ainda assim, eu não saio perdendo. Entendido? E vai ser ótimo, gente, para aqueles produtos de empório, né? Que muita gente pega aí com um ótimo desconto e pode realmente estar vendendo ainda no preço bem acessível e ainda assim estar lucrando. É ou não é? Então, pense com carinho nisso. Já comece se planejando para essa data, né? E prepare a comunicação, gente. Aproveite para informar a sua base de clientes através de e-mail, de WhatsApp, ofereça cupons de desconto. Ah, tá, dia X, eu tenho cupons de desconto, tipo Black Friday Pacto. Black Friday da Pacto, o desconto é de tanto, né? Ou então, você pode distribuir panfletos e quem chegar com esse panfleto, né? Ganha tanto por cento de desconto. Alguma coisa assim, você faz, assim, algo bem atrativo e criativo para o teu cliente promover sorteios nesse dia, né? Além de promoções, tem sorteio para chamar as pessoas para a tua loja ou até mesmo para chamar as pessoas para comprar contigo, ainda que depois tu vai fazer entrega, né? Outra dica importante, gente, é assim, para não deixar o teu evento tornar-se motivo de piada, que foi o que eu já falei aqui antes, né? Como acontece muito por aí, aqui no Brasil. Nós somos vistos por Black Fraud, às vezes, por não agirmos corretamente. Apesar de sermos pequenos, a gente vai agir o quê? Corretamente. Então, como eu já falei do exemplo lá da bolsa, que todo tempo a bolsa é R$200, aí no dia do Black Friday eu coloco uma placa lá imensa, de R$250 por R$200, sendo que todos os clientes já olharam e viram que essa bolsa é R$200. Então, isso não vale a pena, não é para a gente fazer esse tipo de coisa. Ok? Vamos lá fazer promoção do que realmente nós podemos promocionar. Outra dica também bem legal, que muita gente faz, são os leilões, né? Os leilões, desculpa, via WhatsApp, bota lá leilão de Black Friday da loja tal. A gente tem N ideias que a gente pode estar fazendo para esse dia, mas a ideia é, o que eu vim trazer é para a gente aproveitar e a gente estar andando, né? Junto com as lojas grandes, com os grandes também. Vamos nos inspirar, né? Para aumentar cada dia mais nossas vendas e fazer nos levar também para uma linha profissional, né? Então, gente, e aí, gostaram da ideia? Gostaram da intenção? E se você tiver mais algumas ideias de como fazer o Black Friday, de como promover observações importantes, deixem nos comentários. Se você gostou da dica, deixem nos comentários, tá? Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Segue a gente nas redes sociais. Tudo é cantinho da LESLZ. Instagram é cantinho da LESLZ. Fanpage, cantinho da LESLZ. Se você quiser falar comigo, fale lá no direct do Instagram, que eu estou sempre por lá, né? É assim que a gente puder, a gente está respondendo. Deixa os seus comentários aqui, ok? E a gente também deixa muitos posts legais lá no blog, que é o www.cantinho da LESLZ.blogspot.com.br Então, gente, vamos aproveitar desde já, ok? Então, um super beijo. Tchau!